Jogador Lázaro, Lázaro de pega aí É o boi canarinho O boi considerado o melhor do curral Lázaro pensou na mão Na hora da escolha Vai com Deus aquele Lázaro Lázaro de parceiro Maravilha se descer Se você ainda não é inscrito No canal, se inscreve A hora é agora Vamos estar preparados Bora canarinho Vai canarinho Vai vendo, vai vendo Vai vendo Olha aquele Lázaro filho de pega de menor Ele aguenta mais do que o pai E ele A arma do pai E ele não Ele sobe aí Que lomba lá Tá dando trabalho Tá sentindo que vai ser pega o bucho Vem canarinho Cadê canarinho Tem que botar a guiada no bucho Senão ele não vai sair não, viu Bora canarinho Bora canarinho Agora ele vem Ah, bem bem que eu disse Vai canarinho A frente pega Se ele pega seu boi pega Desceu pra mar Desceu pra mar Desceu bonito Arrancando o fango Que isso